Poxa, anestesia não pega. Vamos lá, segundo vídeo que a gente vai trazer aqui, mais um fator que pode influenciar, pode estar atrapalhando aí o seu dia a dia na hora que você vai fazer o canal, por quê? Porque a anestesia não pegou. O paciente que já tinha medo, fica com mais medo, ele sente dor, você não faz o que precisa ser feito, e aí tá tudo desandado. Esse segundo fator, lembrando que o primeiro já foi a questão da inflamação tessidual, né? Poxa, tá inflamado aqui, como é que vai falhar a anestesia? Volta, se você não viu, vem no vídeo anterior. E pra esse aqui, é a questão anatômica. E isso fica muito evidente na hora que a gente vai fazer um bloqueio do nervo volar inferior, ou seja, se a gente tá trabalhando em mandíbula, porque a gente tem uma variação de anatomia muito grande. E como que a gente supera isso, né? Primeiro, a gente tem que conhecer a anatomia. Então você olha direitinho, sabe aquela foto clássica, você vê assim a mandíbula e você vê a carpulha apoiada em região de prés, da arcada oposta, orientação, que você apoia a distância ali de um indicador sobre a oclusal dos molares, e você faz ali, encontra o seu ponto de punção. Então assim, tem aquilo ali que é o manual, que é o perfeito, que é o que funciona pra boa parte das pessoas e tem quem foge das variações, certo? Então numa dessa, estuda a anatomia, as suas variações e como que você pode, dessa forma, superar esse obstáculo. Agora, eu vou falar, apesar dessa questão da anatomia e das variações anatômicas, algo que eu vejo muito que contribui, e a gente pode encaixar aí dentro dessas variações anatômicas, que contribui pra falha desse tipo de técnica, é o uso do material incorreto, tá? E a gente tá falando aqui da agulha, porque a agulha preconizada pra ser realizada essa técnica de maneira adequada e segura, é uma agulha longa 27G, tá? E é uma técnica que exige aí, aliás, toda técnica você pode fazer uma aspiração para saber se não está realizando uma injeção intravascular acidental durante a execução da sua anestesia, certo? Então no bloqueio do nervo avelar inferior, você vai fazer aí três ou quatro vezes durante a injeção de um único tubete, você faz essa aspiração pra ver se de alguma forma ela vem positiva e que você tenha que rever ali a sua angulação pra não causar ali um mal-estar no seu paciente, certo? Então a parte anatômica tá aí como um segundo fator a ser trabalhado, a ser estudado, a fim de você conseguir uma anestesia cada vez melhor, certo? Se você não é inscrito no nosso Endovers VIP List, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo, se inscreve agora, aproveita que a inscrição é 100% gratuita. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.